e meu queridão mais um setup raiz da terra no canal da Grape Tech na sua telinha aquele quadrão de vai te ajudar a pegar barato seu PC game tá montando tá fazendo up tá pegando aí a parte mais gostosa pelo menos eu acho mais gostosa né que a parte dos periféricos aquela parte que você conversa que você se une ao computador tá pegando cara que você vai pegar preço bom porque eu não porque aqui a gente você tem que dar suas dicas e qual falar para mim qual foram os preços que vocês pagaram né mostrar seu setup com os preços da terabyte tem as regras para você participar tem um link aqui embaixo do tutorial te ensinando é grátis e você ainda pode ganhar um upgrade na sua máquina totalmente grátis se o tiozão da terra curtir seu vídeo que ele vê todos esse aqui do box inscritos e ele dá up para geral da brinde né não teclado mouse enfim né você pode ganhar só mandar o vídeo para esse meio que tá passando aí na tela beleza e não esquecendo que você quer ficar monstrão na informática não esquecendo o primeiro link aqui embaixo escola do técnico de informática clique e conheça manutenção né tem montagem otimização e monetização ganhar dinheiro com a informática primeiro link aqui embaixo fechou ainda não ativou o seu Windows meu parceiro então se liga no que eu vou te mostrar agora Windows 10 Windows 11 pacote office tudo na descrição com aquele pressão e não esqueceram daquele descontão do teu parceiro de 25% mas Bruno não é muito difícil para eu ativar essa parada aí a meu camarada primeiro você vai aproveitar o descontão né um cupom do seu camarada aqui depois com a chave em mãos você vai clicar com o botão direito em este computador propriedade e para finalizar clica em ativar chave do produto e vamos dar play aqui no vídeo do Gabriel fala rapaziada tudo bem com vocês fala Gabriel aqui mostrar meu setup raiz para vocês tá bom quero ver eu vou começar pela pelo monitor que não é um monitor é uma TV tá bom quando a minha filha não tá assistindo quando ela ela tá dormindo eu pego para me jogar tá certo infelizmente não tem muito ela não é cara já já tem uma dica aqui já de cara nesse vídeo aqui perfeito perfeito conheço muitos muitas muitos de vocês me procuram um orçamento xyz para montar PC e a grande maioria é de dois a três mil reais máximo três e quinhentos quatro poucos mas a maioria entre dois e três mil reais é uma grande maneira para você montar um PCzão cara com monitor fica puxado fica apertado não é mais pelos sonhos que vocês têm que eu conheço também então assim ela é legal né essa estratégia de você investir no teu PC montar teu precisão e depois cara e e e você pegar uma TV tipo ele pegou da filha deixa ela ver desenho cara pegou ali da filha usa o precisão ou então tu tem uma TVzinha aí costada tal bota a TVzinha cara ah mas tem um input lag cara temporário você vai ter aquela tela a telinha ali vai brincar depois que você tá com precisão maneiro montou o setup compra o monitor simples assim HD é só HD é 60hz tá é tecladinho da gamem master tá bem usadinho já já comprei usar mas isso aí a gente vai aprimorando com o tempo isso aí é um mouse ainda da Fortrek G Pro é esse aqui mousepad da gamem master também tá bem velhinho é aqui tá o monstro gabinete da hoje eu vi que a placa de vídeo ali é mostrinho cara um char de RGB tá bom tem um RGBzinho aqui muito lindo ele vem com uma funk a traseira é de placa de vídeo eu tenho uma RTX 3060 de placa mãe eu tenho uma uma A520M de processador tem um Ryzen 3600 3600 perdão não é LG 3600 eu tenho um pente de 8 gigas vou vou precisar de um upgrade inclusive eu tô pensando em comprar outro um pente de 8 gigas da Zadac de 2600 cara a hora da Zadac voltou em oferta rapaziada dá uma olhadinha no site lá que voltou o preço bom da Zadac ó tá esquecendo de falar o preço hein meu queridão de fonte a gente tem uma da gamemax GS600 de memória a gente tem um SSD da da Kingston lá 400 de 480 gigas é maneiro cara eu tenho duas fãs né esse 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 gabinete ele vem só com a fã traseira aí eu tive que comprar essas duas fãs é eu não lembro a marca dela mas são saber o básico saber o básico do básico vai me atender por enquanto é quando eu comprei assim eu gosto assim de colocar prioridades né já me veio na cabeça logo aqui pô cara comprou fã e não comprou a memória mas tem as lives aí cara tem fã em live que sai por 490 né então dois fãs aí dá 10 reais mas o fretezinho vai pagar 20 30 reais né num kit desse aí de fã pode ser né se aquele falou que é só basicão 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 pode ser então não chega um preço de memória nas melhores condições que você possa pegar a memória com frete vai bater uns 200 conta aí né mais ou menos esse mas pô não fica vestindo em fã para deixar rádio de fora não quando eu comprei esse precisão eu eu pedi que viesse com uma b450 m né a b450 m xs veio inclusive veio só que a placa não funcionou apresentou problemas inclusive eu tô com a placa mãe aqui só aguardando para o pessoal vim coletar ela para mandar para garantir aí eu vou aproveitar né que eu tipo assim a placa apresentou problemas e eu queria tava muito ansioso porque esse pc sempre foi um sonho meu tava muito ansioso para jogar então não tive como esperar eu fui logo aqui na cidade comprei uma placa única que tinha disponível para colocar o processador e já jogar aí eu vou aproveitar né vou pedir o reembolso daquela placa vou vou pegar um mais um pente de memória acredito que vou colocar mais duas fãs aqui em cima para melhorar o o ar né para melhorar respiramento e tudo mais cara posso te dar uma dica eu sei que você não tem mais vídeo aí você pode falar mais alguma coisa esquece esses fãs aí mano o teu gabinete também tá bem arejadinho ali pô uns cinco seis três seiscentos né deixa ele frouxo aí com teu depois você investe nisso tô dizendo que não é importante investir nisso é mas cara eu acho mais interessante você comprar um mausinho maneiro um fofles já seria melhor questão maus aí cara um fofles ou mausinho de 150 reais maus maneirão pô cara é o sensor é a tua comunicação ali do rastreio junto com o teu computador eu acho mais interessante é isso aqui é um pendrive vizinho né um adaptadorzinho wi-fi ah cara esse pczão aqui tá tá a filé mouse e pede maneirão grande não teclado em nosso pede é cara melhor isso aqui mano sempre foi um sonho entendeu a mim isso aqui é eu tô sonhando tá ligado e aproveitar aqui queria agradecer tudo pessoal do terabyte a equipe de suporte lá sempre excelente porque todas as dúvidas que eu tinha eles conseguiram me atender me ensinar tudo bem então mano excelente o gabinete zinho vem com essa essa partezinha aqui que eu fiquei de cara falei porra que da hora eu não sei qual que é o material dessa esse filtro aqui não sei qual que é o material mas cara é muito lindo e dá para ver as fãs aqui mano top de linha top de linha tô curtindo demais e é isso vamos ver aí mandar o vídeo aí para o brunão inclusive estamos vendo o setup do brunão aqui raiz e é isso aí rapaziada isso aqui é o zonear tamo junto aí valeu obrigado pelo teu vídeo cara cara mais um daqueles que a gente para e pensa né pô prioridades tal cada um cara tem seus sonhos ele deixou bem claro ali que tá realizando um sonho então cada um tem seus desejos por meu desejo meu sonho cara é olhar para o meu pc ficar olhando eu sei que muito bora da gente aí a gente monta o pc tal hora cadê o jogo aqui ó olhando para a gente monta e limpa né eu sei disso eu sei que a gente tem esse prazer com a peça com o físico do pc né com o físico do bonito né mas tem também aquele lado né tem a galera que joga eu vou logo no racional bicho vou logo no racional então eu mantenho aqui minha minha opinião que tudo o desejo dos fãzinhos ali em cima do gabinete pô mouse não é com cá como eu falei tem aí o 4490 o fofo que é melhor que tem o mouse né então tá bom e outra tu o dinheiro da tua placa mãe pô dá para botar memória dá para comprar um kit mouse teclado né dá para você fazer um investimento legal aí não sei se você já fez se já fez comenta aqui embaixo né meu queridão não esqueça de mandar seu vídeo e quer ficar mostrão na informática não esquecendo o primeiro link aqui embaixo escola do técnico de informática monetização tem montagem tem mano cara clica aqui embaixo clique veja o que tem muita coisa beleza fica com Deus forte abraço beijocas do seu coração e valeu